Ei, amigo, estou ligando pra gente tomar um mate Eu tenho andado tão sozinho nessa parte Me deu saudade de ouvir a tua voz Eu tenho andado, meio perdido na ilusão desta cidade Morrendo aos poucos cada dia de saudade Porque a vida anda difícil por aqui Meu amigo, prepara o mate e mantém acesa a brasa Pois hoje mesmo estou voltando para casa Pra ter de novo o que a vida me tomou Meu amigo, prepara o mate e mantém acesa a brasa Pois hoje mesmo estou voltando para casa Pra ter de novo o que a vida me tomou Ei, amigo, há quanto tempo a gente anda tão distante A nossa vida já não é mais como antes A gente luta pra poder sobreviver O tempo passa e a gente acaba se tornando quase estranhos Porém a vida não destrói os nossos sonhos Porque amigo é ser irmão de coração Coração, coração Meu amigo, prepara o mate e mantém acesa a brasa Pois hoje mesmo estou voltando para casa Pra ter de novo o que a vida me tomou Meu amigo, prepara o mate e mantém acesa a brasa Pois hoje mesmo estou voltando para casa Pra ter de novo o que a vida me tomou